A cantora limoirense e filha de um dos maiores nomes da música limoirense, Kátia Rodrigues, filha de Tuinho de Limoeiro, fala a nossa reportagem sobre esta voltando com tudo aos palcos depois desta pandemia que afastou a todos os artistas dos palcos. Rapaz, é muito gratificante isso aí. Eu estou muito feliz, graças a Deus. Depois de dois anos a gente tem que voltar a essa festa, que é uma tradição da nossa cidade. E as pessoas sempre ligando. Kátia, se você vai cantar hoje, vai cantar hoje, vou estar lá ali prestigiando. Então isso é muito gratificante. Eu acho interessante, porque você conhece isso. São coisas dessas que as pessoas que querem ouvir, querem ouvir. Isso é muito gratificante, meu amigo Jair. E é bom que o artista seja valorizado, seja querido. E eu estou muito feliz em estar aqui. Eu dou esse repertório para todos os gêneros, que não pode faltar o nosso poder, o querido Tuinho de Limoeiro, que eu tenho certeza, onde ele estiver, ele está feliz. É impressionante. Aquela música do Tuinho, se não me engano, ele fez o nome dela. Mas quando ela virou hino... Não vou me acostumar, eu vou me acostumar... Isso. Eu vou hino de ligo. Hino de ligo. As pessoas, quando chegam, pedem logo. Não vou me acostumar. É a primeira coisa que pede. Luz é cego. Cante o hino de banho de ligoeiro. E você, assim como os outros demais artistas da terra, sendo novamente prestigiado. Isso é muito gratificante. Eu tenho que agradecer bastante ao nosso prefeito, a todos que organizaram essa festa maravilhosa. E eu fico muito feliz pelo convite, para ser lembrado da artista Cátia Rodrigues. Nossa, quem ganhou com isso, eu não mereço. O que vai ser novamente Cátia no sol, fazendo o que eles gostam, que é cantando e encantando. Pô, pois a minha, eu fico feliz, Jair. Só tenho certeza que a felicidade também é minha, de ver o pessoal aí esperando por esse show. E eu espero que seja, que agravem a todos. Para finalizar, eu não sei por que Más Cátia precisa cantar nacionalmente. A gente está demorando, demorou. Tem que acontecer isso, Cátia. Tem que acontecer, Jair. Eu tenho que me inscrever. Todo mundo fala para mim. Cátia, se inscreve, se inscreve, se inscreve. E eu ainda não me inscrevi. Eu tenho que tomar iniciativa. Eu tenho que fazer isso, Jair. Jair, muito obrigada. Um abraço, gente. Do Pátio da Festa de São Sebastião, com imagens de Jair Ferreira e reportagem de Emanuela Larissa, para a TV Limoeiro. E aí, muito obrigado.